Agora, o tema central é hoje, enquanto a capacidade de resistir a distúrbios imunológicos, certo? Então, qual é o... como é que você fala isso? Então, que chama a tua é a capacidade de fazer resistência, no sentido do tipo assim, a pessoa botou mais 5 quilos nas suas costas, você fala, eu aguento, pode botar mais 5 quilos. A pessoa põe mais 5 quilos nas suas costas, você fala, eu aguento. Em português, essa palavra eu aguento é importante, ok? Então, viadikshamatuá é a capacidade de aguentar, resistir ao processo de adoecimento, certo? Então, vamos falar um pouco das gunas de Ojas também, que é um aspecto importante para a gente entender isso. Do ponto de vista do Ayurveda, Rasa Dato e Ojas e Kapa vão ter gunas bastante parecidas uns com os outros. Só que em densidades diferentes, ok? Então, você pensa mais ou menos o Rasa Dato como leite, o Kapa como iogurte e o Ojas enquanto Gui. Como é que se escreve viadik? Então, é V, Y... Antes de A, sempre o I vai virar Y. V, Y, D, H, I. Viadik é doenças, perturbações. Molestias. K, S com pontinho embaixo. M, A, T, V, A. Em... Como é que é o nome disso? Em inglês, eles vão usar o W nesse lugar desse V aí. Então, o Kapa, o Rasa e o Ojas, eles são os três responsáveis por sustentar o seu sistema. A mesma forma, análoga, que a gente pode botar eles como leite para o Rasa, iogurte, né? Como a gente falou, para o Kapa. E Gui, principalmente um Gui derretido para o Ojas. Nas descrições clássicas do Ayurveda, esse estado de Ojas vai ser bem importante. No sentido de que a quantidade de energia que você precisa para transformar leite em iogurte. Bater o iogurte e tirar do iogurte o Gui e o Gui ficar reluzente. Nossa, é uma lenha. Dá um trampo. Ok? Mas, na perspectiva do Ayurveda, o Gui é tão importante. Porque o Gui representa a capacidade da gente injetar no corpo um ultraconcentrado de plasma. Um ultraconcentrado de leite. Desde que você tenha agnes suficientemente para isso. Ok? Então, do ponto de vista funcional, qual é a ideia? Raça Dato, está todo o tempo sustentando o teu corpo como um grande oceano de vida no sistema. Só que, às vezes, esse oceano, ele não é capaz de construir todos os tecidos diretamente. E o que acontece? Alguma das fortalezas do corpo, algum dos dados, fica problemático. Qual é a noção do Ojas? O Ojas, ele consegue fazer uma engenharia reversa para se transformar em qualquer um dos dados que você precisa naquele momento. Então, se, por exemplo, eu estava correndo lá e machuquei o meu tendão. Ok? E aí, o meu tendão ficou um pouco, digamos assim, magoado. Se o meu corpo tem Ojas o suficiente, ele vai pegar esse super excelente, essa quintessência dos dados. E ele vai se desfazer de novo em Mamsa Dato. Vai se reverter em Mamsa Dato para poder dar suporte àquilo dali. Então, anota aí, por favor. Ojas, enquanto, via de chamatoa, significa a capacidade da gente ter uma resposta a machucados, a vírus, a bactérias, excelente. No sentido de que o corpo, ele desenvolve ali um processo de febre, mas esse processo de febre, ele é instantaneamente respondido pelo sistema. Por exemplo, outro dia, eu estava andando, o pneu do carro furou. Aí, eu cheguei num lugar e liguei para o meu mecânico e falei, olha só, Fred, a situação aqui está mal, eu vou entrar numa reunião aqui agora, eu vou ficar duas horas aqui, depois as oficinas vão estar todas fechadas e tal. Eu preciso que você me mande um mecânico aqui e troque o pneu do carro, a chave do carro vai estar lá com a pessoa, etc. E quando eu saí da reunião, o pneu está lá, instalado. O que aconteceu? Deu certo. O que isso significa, do ponto de vista prático? O Ojas do sistema está espetacular. No sentido de que, uma solução que, digamos assim, a mecânica nem faz, eles nem trocam o pneu. O cara, por ser, digamos assim, o meu mecânico de confiança, ele deu um jeito de um cara ir de moto e trocar lá o pneu e depois ir para casa. Então, quando a gente está com o nosso Ojas forte, seja porque a gente pegou um vento no surf, seja porque a gente deu uma topada na pedra, seja porque a gente eventualmente pegou um frio, o que seja. Qualquer coisa que estresse a sua fisiologia, ela vai procurar arrebentar um dato no teu sistema, um setor. Ok? Vata, petikafa sempre vão causar doenças, do ponto de vista mais crônico, nos datos, no chakra. E sempre os datos, eles vão estar sendo protegidos pela muralha do Ojas. A muralha do Ojas é fundamental para os mongóis não invadirem a China. Pelo menos a China daquele período, etc. Porque se você está de cavalo e não tem uma muralha, você consegue passar com uma horda relativamente rápido. Se você tem essa resiliência, a gente estava falando muito dessa palavra de resiliência hoje, né? Resiliência do ponto de vista do Ayurveda é Ojas. Ou seja, ontem, ontem, eu estava surfando, no meio da onda, a onda estava o máximo, o pranchão do supe bateu no meu calcanhar. Eu já não estava muito feliz. E bateu e o meu sistema falou, aita porra! E eu continuei lá na onda, tipo, não vou ter sido essa onda não, porque a onda está muito boa. O que isso significa? O meu corpo conseguiu resistir a um processo de dor significativo. E ainda assim ficar de pé em cima da prancha. E ainda continuar surfando uma meia hora, uma hora depois, etc. Isso é sinal que o corpo está conseguindo tirar essa energia de uma poupança que não está sendo usada para nada. Sabe quando você faz poupança para, tipo, trocar o carro? Ou você faz poupança para, com a finalidade? Ah, eu estou fazendo, guardando esse dinheiro para isso. Isso não é Ojas. Ojas é quando a tua vida econômica está boa o suficiente que você coloca um dinheiro no banco do tipo assim. Esse dinheiro é um dinheiro para ser utilizado, se for necessário, para alguma coisa que eu nem sei exatamente o que é. Não é plano de saúde que você está pagando, ou qualquer coisa assim. Entendeu? É um dinheiro que ele está sem nenhuma rúbrica de onde ele vai ser gasto. Então, na medida em que, um, a gente aprende a ter um metabolismo mais saudável, de acordar cedo, de fazer atividade física, oleação, pranayama, etc. Tudo aquilo que a gente vê no capítulo 1, a gente começa a ter mais produção de Ojas. No sentido de que a nossa fisiologia, ela está sendo menos perturbada pelo processo imbecil do nosso estilo de vida. Agora, parte importante, anota aí, por favor. Quais são os sinais de que a gente está acionando a nossa conta de Ojas? A gente pode dizer que Ojas está diretamente ligada a um estado sático? Sim. Quanto mais sático a gente está, mais a gente come o que tem que comer e a gente faz o 2, que agora que é a conduta adequada para quando a gente começa a ficar doente. Certo? Como que a gente começa a ficar doente no Ayurveda? Com Diora. Diora é traduzido como febre. Mas febre é uma palavra problemática em português para a gente traduzir Diora, porque se põe a sua temperatura é 36,5, a sua temperatura normal. Se você chegar a 36,8, talvez você não chame isso de febre. Mas o Ayurveda já vai chamar isso de Diora. Então qualquer desconforto suave na região do rosto, teu olho está quente, tua região abaixo da narina está quente, essa região aqui da garganta está quente, a região da têmpora está quente e você está fraco. Isso significa que naquele momento Vata Pitikafa está andando pelo plasma, causando, digamos assim, o início da rebelião. Então, o que você precisa fazer, e isso serve para o Covid também, o que você precisa fazer nesse instante na perspectiva do Ayurveda? 1. Deitar. 2. Descansar. 3. Eventualmente tomar um chá de erva doce, gengibre, essas coisas. Ok? Que essa é uma fase bem importante do Ayurveda. Hoje isso funciona com você deitado. Majoritariamente. Então quando você, no início de um processo de febre, e essa febre que ainda nem aparece no termômetro direito, aí você já sente fraqueza e uma certa sinalização de calor, ou eventualmente a sensação que vai desmaiar, existe algum início, um sinal transitório, atenção que a palavra é bem importante, transitório de desconforto, se você negar ele, provavelmente o corpo vai continuar funcionando durante mais um dia, dois dias, antes da febre se tornar capital. Ok? Se nesse momento que a febre, ela mostra o primeiro cartão amarelo para você, você deita, você descansa 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, e você fica de molho mesmo, deitado, sem fazer chongas nenhuma, nem no Instagram, e você deixa o teu corpo trazer o Odias, que está espalhado pelo sistema, para o lugar onde um processo de febre, de revolta do Vato Pitcaf, que não era para estar ali, ele, digamos assim, o inspetor chega na sala antes dos Grêmine estarem causando. O Odias funciona como você deitado, majoritariamente, no sentido de resistir à doença, porque o sistema parassimpático, o apanavaio, para a galera do YouTube, isso daqui já é capítulo 2, então a gente já fala uma linguagem um pouco mais elaborada. O apanavaio, ele é capaz de purificar o plasma, o raçadato, e todas as doenças dependem do raçadato. O raçadato, ele é o grande oceano aonde as doenças se transmitem. O Odias é o grande corregedor, é o grande protetor do raçadato. Só que você precisa ter acne para isso, então não adianta você ficar comendo necessariamente, são raríssimas as vezes que você vai precisar comer e ficar deitado. Na maior parte das vezes você vai precisar ficar deitado, ficar deitado, ficar deitado. Aí a febre sobe. Na hora que a febre subir é que está dando certo. O teu corpo conseguiu achar os bandidos e ele está queimando para valer, jogando o acne todo para queimar o teu raça. Para purificar aquilo, para jogar aquilo de novo para o costa, para você evacuar aquele treco. E aí depois de você ter evacuado o xixi, o suor, no geral na febre a principal evacuação é através do suor. Você descansa cinco minutos, dez minutos, meia hora, uma hora e aí você provavelmente toma um banho e aí você vai ter fome. E aí na hora que você comer você vai precisar ter uma comida leve. Depois de você ter uma comida leve você vai poder caminhar um pouco na casa, dar uma descansada e de repente de novo voltar a deitar porque algum processo de febre começou. Assim você vai passando. Seis horas, três dias, uma semana. E você ajuda o teu corpo a liberar o Odias do sistema, digamos assim, de reserva. Sabe aquelas aplicações no banco que você tem que avisar para o teu gerente que você vai querer o dinheiro e falar Ah, isso daqui eu só consigo daqui a dois dias. Então o Odias ele não tem uma resposta imediata se você está começando a gripar e você fica no trabalho esperando ficar com gripe mesmo para ter uma licença médica. O Odias do Ayurveda ele é muito inteligente no sentido do tipo assim Começou a dar M antes dela ficar uma bosta. Você fala, você fala, o Odias precisa de eu deitado, parado, aquecido, quieto, confortável para poder de alguma forma sair a caça do Vatapitikafa bandido dentro do plasma procurando algum lugar dentro do oraxa, a mansa e etc. para se alojar. Porque depois que o sistema, digamos assim, já se instala dentro, tirar ele de lá ele já está mais intocado, é um pouco mais difícil. Além do teu próprio Odias, você vai precisar de ervas para desentocar ele de lá. Ok? Bom, vamos aos comentários. Para a galera do Youtube, aguardamos vocês na próxima capítulo 1 do Oshuim. O oferecimento, capítulo 2, turma 5. Namastê.